Olá, seja bem-vindo. Hoje, o episódio 10 da série do livro Convite à Felicidade de Masaharu Taniguchi. Mesmo durante o sono, a alma não dorme. Durante o nosso sono, só o corpo está dormindo, porém não a alma. Segundo atuais experiências sobre ondas cerebrais, o cérebro efetua automaticamente durante o sono um certo trabalho. Como, porém, a alma que controla o cérebro está passeando no mundo espiritual ou no mundo astral. As ondas cerebrais pertencentes ao corpo estão apenas funcionando automaticamente pela ação das memórias deformadas e desconexas e seus complexos. No sono, a alma deixa temporariamente de usar o cérebro físico para recuperar os desgastes no processo de ajustamento automático que o corpo tem. E as memórias que voltam automaticamente à tona aparecem como sonhos. Usemos o corpo para causas espirituais. O nosso corpo não existe em função exclusiva do eu carnal. Existe para servir a um objetivo bem mais elevado de um eu superior. Quanto mais usarmos o nosso corpo para causas espirituais, ele se tornará mais apto a isso e passará a responder sensivelmente às revelações espirituais. Também, a nossa pele se tornará lisa, com um ar de pureza e suavidade, e até o cheiro do corpo adquirirá uma agradável fragrância como a do incenso. E se na hora da meditação, ou logo antes de entrar no sono, perdemos ao espírito interno para nos ensinar algo que desejamos saber, logo ao despertarmos, ou quando surgir a necessidade, conseguiremos ter a revelação daquilo que desejamos saber. No exato momento em que nos despertamos do sono, temos facilidades em receber as revelações espirituais, porque o cérebro está renovado após a regulação automática. Sobre a purificação do corpo, à medida que nosso corpo se espiritualiza, diminui paulatinamente o desejo pelas coisas que excitam o corpo, tais como carnes, bebidas alcoólicas, fumo, doces e coisas que estimulam o sexo. E à medida que a estrutura física vai se espiritualizando, diminui o consumo de caloria, e o corpo que trabalha espiritualmente, passará a gastar o mínimo de energia, permitindo reduzir as refeições. O sono que é necessário para regular o cérebro, será satisfeito com poucas horas, e apesar disso, a fadiga será menor. O corpo que vai sendo purificado dessa forma, agora passará, por sua vez, a facilitar o trabalho do espírito, e ajudará a elevação do mesmo. Por isso, em vez de ficar nos esperando que o corpo se espiritualize, devemos antes fazer o esforço para afastarmos do nosso corpo carnal, os alimentos de origem animal, as bebidas alcoólicas, o fumo, os doces, e as coisas que estimulam o sexo. Assim, esse esforço fará com que o corpo se espiritualize, depressa e favoreça a elevação espiritual. Gratidão, e até o próximo vídeo, com mais um episódio da série. Gratidão, e até o próximo vídeo,